Música Muitos buracos em determinados lugares são tantos que para ter condições de tráfego os próprios moradores os tamparam com terra. Além das péssimas condições do asfalto, a estrada não possui sinalização e nem acostamento. Esse representante comercial que utiliza o lugar três vezes por semana já teve muitos prejuízos devido a esses buracos. Eu ando aqui desde 91, inclusive já administrei fazenda aqui na região. Nunca teve tão ruim como estar agora. É uma via de trânsito pesada, o pessoal tira muita areia, tem um escoamento de safra, o pessoal está iniciando safra, tem o transporte do pessoal. Então a insegurança é muito grande. Um buraco atrás do outro e faz a gente até se perguntar, será que é uma estrada com muitos buracos? Ou se é um buraco com um pouco de estrada? A situação é tão crítica que nossa equipe sofreu um pequeno acidente durante o trajeto nessa reportagem que era para mostrar a situação da estrada entre Poços e Palmeirão. O carro passou em um dos buracos e agora nós vamos ter que trabalhar duro para trocar o pneu e continuar essa matéria. Mesmo mantendo uma velocidade média de 30 km por hora, o que seria completamente fora dos padrões de se dirigir dentro de uma rodovia em bom estado, nós ficamos na estrada. O jeito agora é tomar cuidado, sinalizar o problema para os outros motoristas, pois a estrada não tem acostamento e trocar o pneu. Uma viagem que teria duração de 60 minutos praticamente dobra o seu tempo de chegada por problemas causados pelos buracos, além do prejuízo de quase mil reais. Essa situação é antiga, segundo esse morador. É meio difícil. E aí E aí E aí E aí